E aí marido, eu estou aqui em Brasília, estou no plano piloto aqui, descendo aqui para ver um negócio ali no Detran. Olha aqui, esse jardim aqui, isso aqui não é uma cidade, é um jardim, né? Lindo, maravilhoso isso aqui. O pessoal não vive, não é um jardim na cidade, é uma cidade dentro de um jardim. Perigoso aqui, né? Perigoso aqui, né? Obrigado.